Sobre um caso, olha só, completou um mês de um crime que aconteceu aqui em Joinville e Bambassi. Boa tarde pra você. É a chacina que aconteceu no bairro Morro do Meio. Depois de um mês, as famílias ainda aguardam pela liberação dos corpos. Felipe, explica isso pra gente. Situação complicada, né, Matheus? Boa tarde a você, boa tarde também a quem nos acompanha na sua Tribuna do Povo. Um mês se completou após a chacina que chocou toda a cidade de Joinville e cinco dos seis corpos carbonizados, nesse caso, ainda não foram liberados para as famílias. A polícia científica, inclusive, quer mais material genético para conseguir identificar as vítimas dessa chacina. E aí fica a situação bastante complicada, porque é preciso primeiro identificar para depois tentar, então, um contato com as famílias e aí, posteriormente, liberar os corpos para essas famílias. A gente lembra muito bem que tudo começou após um desentendimento de uma das vítimas deste caso com uma mulher. E, a partir disso, houve uma retaliação feita por uma organização criminosa. Embora a polícia já ter apurado que não há uma relação direta entre as pessoas envolvidas nesse crime, que foram vítimas desse crime, e os autores desse homicídio em massa que aconteceu em uma casa no Morro do Meio. A gente faz questão de lembrar que o grupo chegou na casa, invadiu a residência, botou todo mundo para fora, agrediu bastante as vítimas, amordaçou e colocou elas em veículos. A casa foi incendiada. Um foi para uma região de mata, na zona oeste aqui da nossa cidade, e foi queimado. Já o outro deu uma pane durante o trajeto e três pessoas conseguiram sair desse veículo. Vale dizer que essas três pessoas que saíram, conseguiram ir até a delegacia, prestaram depoimento e deram versões bastante importantes para a polícia entender como foi todo o caso. Inclusive, a polícia conseguiu a prisão de dois dos envolvidos nesse caso da chacina que aconteceu aqui em Joinville. Vale dizer que a polícia continua investigando, a delegacia de homicídios está em cima, quer identificar, quer encontrar os envolvidos neste crime e realizar as devidas prisões. Fato é que a gente tem, por enquanto, dois presos e corpos ainda esperando serem identificados. Apenas um foi identificado, viu, Matheus Furlan? Que é o de Rivair Amaral Ribeiro, de 22 anos. Este corpo já foi, inclusive, liberado para a família e a família conseguiu realizar o sepultamento. Mas outras famílias ainda aguardam pela identificação. Muita gente procurou a polícia tentando informações porque viu as notícias, aparentemente achou que poderia ter algum familiar envolvido nesse crime, mas aí ficam aquelas perguntas ainda sem respostas. É um trabalho bastante árduo realizado pela polícia científica no objetivo de identificar esses corpos e também em relação à polícia civil, porque continua as buscas dos envolvidos neste crime. Fato é que vai ter muita história, muita água ainda para correr sobre este caso e a gente vai informando aqui, conforme as notícias vão chegando, em primeira mão, na sua Tribuna do Povo. Matheus, eu volto com você. Bambás, obrigado. Trinta dias ainda está dentro do prazo. A gente sabe que o exame de identificação de corpos é bastante complexo. Aí entra a importância do banco genético, em que as amostras de DNA são coletadas das famílias, essas amostras são incluídas num banco de dados genético, e aí eles extraem outras amostras de DNA dos corpos que foram carbonizados para confrontar essas amostras e tentar, evidentemente, conectar aquele corpo carbonizado a uma das famílias que cedem esse material. É difícil demais, é um trabalho que exige um tempo. Então, assim, 30 dias ainda está dentro do prazo, não há algo que se cobrar muito. Eu entendo que as famílias estão extremamente tristes, porque elas querem velar esses corpos, mas é um trabalho que é muito difícil de ser feito. Não é algo que se realiza do dia para a noite, não. É muito complicado, os corpos foram carbonizados, isso exige uma perícia extremamente dedicada em cima desse trabalho, mas, ao mesmo tempo, exige muito cuidado, até porque não se pode ter divergência nessas identificações. É triste, é uma história que movimentou, assim, os bastidores do jornalismo, até porque há muito tempo não se via algo parecido nesse tipo, nessa dimensão. Uma casa totalmente destruída, seis corpos carbonizados dentro de um carro, uma pessoa desaparecida, apenas uma que foi identificada ainda. Eu sei que a polícia, aliás, a perícia, que é parte da polícia científica, tem trabalhado incessantemente para poder acabar de uma vez por todas com essa história, porque eles querem entregar para as famílias uma resposta. Corta o coração, né? Até porque, você viu, tudo começou por conta de um desentendimento envolvendo uma pessoa que morava na casa com as outras nove, e aí todo mundo, praticamente, se viu ameaçado de morte. Três escaparam, eu costumo dizer que aqueles três que escaparam, e eu falo aqui para as pessoas, é porque Deus falou, opa, o anjo estava ali. Porque no trajeto, o carro que levava esses três, que também iriam ser mortos, carbonizados, o carro estragou no meio do caminho. E aí os criminosos abandonaram esse carro. Ok, que história de loucura. Isso é roteiro de filme, gente. Roteiro de filme, isso aí.